Papito, ô irmão, vocês não vão acabar esse jogo hoje não, gente Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que peito foi esse? Que peito foi esse? Que eu quase me acho Que peito foi esse? Que peito foi esse? Que eu quase me acho Papito, pelo amor de Deus Que tiro foi esse? Pode, pode, pode Isso é uma ameaça Que peito foi esse? Que peito foi esse? Tu tá cagado Que peito foi esse? Que peito foi esse? Derrubou um bocado Não dá É muita albumina na dieta É ovo todo dia Não dá Tô com dor de rabica Vou peidar Na cara das inimiga A caatinga não passa Que cheiro de carniça Esse peito é uma arma Esse peito é uma arma Então melhor sair da mira Se você correr Se você não correr Você vai morrer Que peito foi esse? Você é bastardo? Só Fala galerinha Se curtiu Se inscreve no canal Agora coloca no like Dizendo que gostei Coloca no sininho Pra receber informações É o canal das melhores paródias É aqui Esse é o meu pai Tiririca Minha irmã Florentina Que participou do clipe com a gente Que vai estar em outras paródias Do Tiro Limpa também Aguarde Filha Florentina eu sou eu hein galera Me segue aí Tá massa demais Massa Show dela Fazendo show pra todo o Brasil Massa Os ciclos do Brasil Fica com Deus Que peito foi esse? Minha filha É nóis Tamo junto Vai, vai Que peito foi esse? Que peito foi esse? Que peito se inscreve no canal Compartilha É nóis Família Tiririca Show É nóis 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 É nóis